Sejam muito bem-vindos, está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e o programa dessa semana está sensacional. Está aqui conosco o casal certificado pelo Guinness Book como o menor casal do mundo. Não perca, eles vieram contar, compartilhar a sua trajetória profissional. São artistas do Parque Beto Carreiro e o programa está começando. Fica com a gente. Pessoal, hoje eu tenho duas pessoas maravilhosas aqui comigo, dois gaúchos, inclusive eu trouxe o meu chimarrão para tomar com eles. Eles são artistas do Parque Beto Carreiro, o Douglas e a Cláudia. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Fiquem muito felizes com a presença de vocês. Obrigada, obrigada a Bárbara também por trazer eles, por me receber muito bem lá no parque. Que legal, que bacana. Então vocês são gaúchos, né? Sim. Tchê, vocês têm saudades do Rio Grande do Sul? Sim, claro. Sempre tem, né? Todo gaúcho tem, né? É, se eu não me engano, é a melhor terra que tem no Brasil. Tá certo. E vocês começaram, eu sei que o Douglas começou a sua carreira como artista há mais tempo. Como é que foi, Douglas? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. É, eu mais ou menos, assim, há quase 30 anos já venho trabalhando como artista. E, assim, há 25 anos atrás eu fui embora para Curitiba e comecei a me profissionalizar mais nesse... Há 30 anos, então? É. Então, daí lá o campo se abriu bastante, né? Na área artística. E daí eu comecei a me profissionalizar nisso e hoje em dia a gente está, né? Um dos maiores parques aí. Eu sei, mas você foi também cobrador de ônibus, você teve outras atividades, né? Sim, sim. Entre uma atividade artística e outra, eu sempre trabalhei em outros ramos também, né? Trabalhei dois anos como cobrador de ônibus, fui caixa de feira livre, trabalhei como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores em Curitiba. Mas você sempre levou esse lado artístico junto para o trabalho? Sempre, sempre, sempre. E nunca pensou em dar aula? Já gosta de lecionar alguma coisa ou não? É, as pessoas sempre pedem dicas, assim, alguma coisa e a gente vai passando o nosso conhecimento, né? Então, a gente vai levando. Vai levando. Vai levando. Cláudia, e você? Como é que foi que você começou a sua trajetória? A minha trajetória começou a partir de 1996, que foi a época que eu conheci o Douglas, e aí a gente ficou amigos, e aí partimos para o namoro, e depois de um tempo a gente foi morar em Curitiba, e é a partir daí que eu comecei a minha carreira artística. Não, eu posso só fazer um comentário? Sim, sim. E o incrível é que eles são casados, foram casados, né? São divorciados há três anos, isso? É, mais ou menos. E são amigos até hoje? É, a gente ficou casado desde 98 por 13 anos, e daí sim faz uns três anos que a gente é divorciado. Mas a gente continua amigo, né? A gente já era amigo, depois a gente namorou, casou, e continuamos amigos, daí a gente se divorciou e continuamos amigos. Trabalhamos juntos sempre, fazemos várias coisas juntos, então... Que maravilha, né? Que bom seria se todo mundo fosse assim. É pra mostrar que é possível, né? É possível, é possível. Cada um tem a sua vida. E é possível continuar a amizade e... E na verdade deveria ser assim, né? Porque você imagina convívio com aquela pessoa, quanto tempo, quanto tempo aquela pessoa compartilhou na sua vida, fez você crescer, amadurecer... Com certeza é essa, é isso que eu penso, o fato de eu ter aprendido tanto com ele, né? Porque a gente não dá continuidade, né? Porque ele que me colocou na área, num ramo artístico, me ensinou muita coisa, me ensinou a ter mais força, essa coisa mais de acreditar em mim, né? Então, por que a gente terminar uma coisa tão boa, uma amizade tão boa? Claro que o relacionamento nunca é 100%. Na vida tudo não é 100%, né? Tem altos e baixos. Normal. Mas a gente sempre procurou pensar dessa forma, já que também trabalhamos juntos, o que custa, né? Amizade também ser plena, né? Lindo esse reconhecimento, né? De ambos, né? É que na verdade os relacionamentos, assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se tá com alguém, pra que que é? Se não deu mais certo, passa pra frente. Então, mas aí você tava me contando que ele que te incentivou, quando você conheceu ele, e aí como é que foi? Então, o meu primeiro trabalho foi em Maringá, num shopping, como ajudante do Papai Noel. A gente tirava muita foto. E a gente tinha uma programação, assim. À tarde era um shopping, de manhã eu tinha caminhada com o Papai Noel no parque, e à noite a gente ia, tipo, pra balada, ou algum lugar onde tivesse movimentação. Olha só. E o público curtia muito isso, né? Então, a gente fez a época do Natal inteiro lá, e mais um ano novo. E a partir daí, desse momento que eu comecei a me engajar na parte artística, fui através do Douglas, dos conhecimentos dele, a ser chamado também pra participar de peças, né? Uma delas foi Branca de Neve. E antes você nem sonhava com isso? Não, o meu sonho, na verdade, eu pensava muito em ser famosa, né? Pensava muito em ser famosa. Mas eu nunca acreditei que eu chegasse a esse ponto. E eu também tinha um sonho em ser bailarina clássica. Mas na minha época não existia o meu tamanho, muito menos. Meus pais nunca entenderam que eu tinha esse dom, né? Esse potencial. Esse potencial. Enfim, eu fui seguindo a minha vida até que, nesse momento que eu conheci o Douglas, a gente trabalhou muitos espetáculos juntos, eventos, né? Também fiz cinco anos de dança do ventre, né? E participei de alguns festivais, apresentações. E depois de um tempo lá, depois de uns 15 anos em Curitiba, a gente veio pra cá. Pra Santa Catarina. Bacana. E aí, gostaram de Santa Catarina? Pissarras, né? Que vocês estão, né? Penha. Penha. Penha, é isso aí. Gostaram, se apaixonaram, também não tem como, não, né? Que características que vocês acham importante, né, Cláudia? Você acha importante, assim, pra um artista? Olha, pro artista, ele precisa ter foco. Foco? Foco. Ele tem que estar conectado ao que ele tá fazendo. Porque, na verdade, a gente usa o nosso próprio corpo pra representar uma outra personalidade. Uma outra característica. Dentro, junto com a nossa. Uma somatória com a nossa. Então, a gente dá uma pitada do nosso eu, né? Então, e eu acredito que, às vezes, em muito artista, falta um pouquinho disso. Focar naquilo que precisa, né? Estar conectado e ligado em tudo que tá acontecendo em cena. Estar presente na proposta que é passado pra colocar em cena. Tipo assim, se entregar mesmo. De corpo e alma. É, de corpo e alma. É, de corpo e alma. No personagem. É, o principal, como é que eu vou dizer, o principal ferramento de trabalho do artista é ele mesmo. Então, ele tem que se cuidar, ele tem que se dedicar. Exatamente. Ele tem que acreditar o melhor dele. Ele tem que acreditar naquilo que ele tá passando e passar aquilo acreditado pro público. Com certeza. Aquela verdade, né? Que tá acontecendo ali. Sim, pra não ficar algo que perde a naturalidade. Sim, sim. É, 30 anos, você deve ter alguma vivência, hein, Douglas? Eu passei por algumas coisas, aprendi muito e ainda continuo aprendendo. Como é que foi que você começou, assim? Sua primeira peça, teve uma peça que... A minha primeira peça, na verdade, foi na escola, fazendo o nascimento do menino Jesus. Olha... E adivinha quem que eu era o personagem? Quem? O menino Jesus. É o único adulto que caia dentro de um braço, né? Uma majetona. Uma majetona, né? Que barato. Você tem alguns privilégios, né? Tem alguns privilégios, né? Porque realmente isso acaba sendo um diferencial pra vocês. Então, você conseguir usar disso, né? Ao invés de se deprimir e pensar, poxa, que pena, por que eu sou assim, né? Não, vocês conseguiram reverter essa situação e usar isso como um grande diferencial pra vocês. Isso eu acho lindo. Sim, sim. Então, aí você tava me contando que você era o menino Jesus. É, daí foi assim, os primeiros espetáculos, na parte que eu entrei mesmo na era artística, né? Depois dali eu fui fazendo outros convidados pra fazer outros espetáculos. E depois daí, como eu tava te falando, fui pra Curitiba e daí... Nunca mais largou daí? Não, não, não. Eu já fiz várias outras coisas fora do ramo artístico. Mas o artístico foi o principal foco de tudo, né? E vai continuar sempre. Show de bola. Como é que é o teu personagem no espetáculo? O meu personagem é um carteiro. Carteiro. É, mas eu não vou dar muitos detalhes, né? Porque as pessoas têm que ir lá assistindo. Ah, claro. Inclusive, eu tô curiosíssima, eu preciso voltar lá pro parque e assistir. Vai lá. Ah, com certeza. E você é uma bailarina, né, Cláudia? É, eu sou uma bailarina do Cancã, do Salon. Ah, também não pode contar muitos detalhes. Entro na metade do show. E eu sei que é muito bacana a hora que você entra, mas não dá pra contar, né? Isso é só o pessoal indo assistir mesmo, né? Que tem todo um diferencial. Pessoal, eu sei que a Cláudia agora já tem um companheiro, é isso? Sim, agora faz o quê? Vai fazer um ano que a gente tá junto, já faz 11 meses. Vai fazer um ano, dia 21, do mês que vem, né? Que a gente tá junto e... É, é o amor. É o amor. E o Douglas encara isso numa boa? Encara numa boa, ele tá muitas vezes junto com a gente, ou a gente tá com ele. Ele tá sempre presente, ele ajudando, de alguma forma ou outra. A gente sai pra passear junto, tirar folga junto, viagens, né? Tu leva ele junto também? Não, ele que leva nós. Eu sou o motorista deles, né? Ai, que barato, gente! E ele não tem ciúmes? No início ele tinha um pouquinho, assim, sabe? Mas depois ele foi entendendo e tal, que realmente era uma amizade, né? Porque ele sempre quis conhecer o Douglas, né? Ele me conheceu, ele queria muito conhecer o Douglas. Porque eu sempre falava, assim, dessa coisa, dessa amizade legal que a gente sempre tinha, né? E aí ele disse, não, eu quero conhecer ele, quero muito conhecer ele. E aí um dia deu certo, né? Ele se conhecer, aí ficaram amigos e tal. Você tornou meu fã, né? É, fã do Douglas. Se tornou teu fã agora, né? Não tem mais problema, mais ciúmes nenhum, né? Agora é você que tem ciúmes deles dois, porque de repente ele tá saindo com o Douglas. Não, ele é um cara muito caseiro, assim, ele gosta muito de ficar em casa e tal. Ai, que bom. E tal, mas é, não tem um com o que me preocupar, não. Tá certo, tá certo, tá ótimo. E também se sair, ele tem mais que sair e aproveitar. Não tem problema, é verdade, né? Cada um... Não tem problema de forma alguma. É verdade, isso é muito importante também, né? A pessoa ter a sua individualidade dentro do relacionamento, né? Eu imagino que vocês hoje se dão bem, justamente porque vocês sempre respeitaram a individualidade de cada um, imagino. É, muitas vezes melhor ainda do que antes, né? Quando a gente estava casada. Ah, agora? Agora sim. Ai, que maravilha, gente. Pessoal, o programa Histórias e Conquistas já volta, nós temos que dar um tempo pro break. Fique com a gente. Estamos de volta, programa Histórias e Conquistas, hoje entrevistas dos artistas do Parque, Beto Carreiro, Douglas e Cláudia. Nós já estávamos aqui no bate-papo, porque eles contaram que foram casados durante quanto tempo? Treze anos. Treze anos, tá, pessoal? São divorciados, faz três anos e se dão muito bem. Olha só, isso aí é um grande exemplo. Né, Cláudia? Eu sei que você teve um momento da sua vida, né? Que você me comentou que foi um momento em que você se aceitou. Sim. Como é que você quer compartilhar isso com a gente? Com certeza, isso eu sempre gosto de compartilhar, porque foi um momento até então que eu não me aceitava, né? Pelo meu tamanho, porque foi assim, a minha infância foi difícil, a minha adolescência, todo mundo crescia e só eu que não. Por que que todo mundo crescia e eu não? Eu não aceitava, eu não entendia isso, né? Vivendo num, digamos assim, num mundo de gigantes, porque nada foi feito pra mim, né? É verdade, que triste. Na verdade, pra nós, né? Nada foi feito pra nós. Tudo pra nós é com um pouco mais de dificuldade. Então, a partir do momento que eu fui trabalhar em Maringá, nesse trabalho de ajudante Papai Noel, a gente foi visitar uma PAI, onde tinha várias crianças com problemas físicos e mentais, e ao chegar lá, as crianças estavam assim, felizes e emocionadas com a nossa presença ali. Então, tu sentia, no brilho do olhar de cada criança, a emoção da nossa presença. E aí, eu parei pra pensar, foi como se fosse uma luz, assim, um pensamento, e Deus talvez tenha assoprado no meu ouvido, né? Por que que tu não se aceita, né? Por que tu não se gosta? Então, a partir daquele momento, eu fui pro banheiro, eu chorei muito, 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 desesperadamente, eu chorei. Porque eu não conseguia parar, me controlar de tanta emoção. E aí, a partir desse momento, eu pensei assim, se Deus me deu tudo, eu posso falar, eu posso andar, eu posso ouvir, eu posso fazer tudo que eu quiser. Eu só não tenho tamanho, mas, no mais, eu tenho. Por que que eu não me amo? Por que que eu não me aceito? E a partir daí, que eu comecei a me amar, assim, eu mesmo, né? E a... Porque, assim, como que alguém vai gostar de ti, se tu mesmo não se gosta? Você já tinha conhecido o Douglas? Já. Já tinha conhecido o Douglas. E isso também foi uma lição de vida pra mim. Além do Douglas, né? Mais isso, porque até então, eu não tinha convivência com ninguém do meu tamanho. O Douglas foi a primeira pessoa. Que pra mim foi difícil. Porque me deparar com o espelho não era fácil. E o Douglas me representava isso. O meu espelho. Apesar de ser homem, mas o que eu via nele era o mesmo que eu sentia. É, as dificuldades, né? As dificuldades, exatamente. E aí, hoje, eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Claro. Porque, ao invés de eu estar quebrando meu pescoço, olhando pra cima pra conversar com ele, eu posso olhar isso. Que barato. Então, tem isso, né? Tem essa, digamos, essa positividade. Você nunca pensou em fazer palestras sobre isso? Só, já pensei. E a forma como você fala também toca o coração. É, a gente já foi convidada várias vezes, já fizemos várias entrevistas. A gente já foi em escolas, em faculdades, contar as nossas experiências. Então, as pessoas gostam, né? A gente também gosta de passar aquilo que a gente aprendeu. Você teve algum momento, assim, de dificuldade de não se aceitar por causa do tamanho? Douglas, teve também esse momento que você pensou assim, olha, não, realmente é um momento de aceitação, né? Aceitação de uma forma geral, porque todos nós, humanos, temos defeitos, né? E estamos sempre nos aceitando, né? É, ninguém é perfeito e essa luta é constante, né? Claro. Sempre vai aparecer uma dificuldade aqui, outra ali, um obstáculo. Mas eu creio, assim, que a minha infância, a minha juventude foi bem diferente da Cláudia. Até pelo fato de ser homem, sabe? Ah, é verdade. Então, é, eu sou de cinco irmãos, eu tenho três irmãos homens, então a diferença de idade, assim, é de um ano de um para o outro. Então a gente sempre conviveu junto. A cidade, a criação, a cidade, tudo isso interfere, né? Então eu fui diferente da Cláudia. Eu já não tive essa questão de me aceitar ou não. Eu fui me desenvolvendo, assim, bem normal. Na escola, tudo. Ai, que maravilha. Aí facilita bastante. A dificuldade você pode ter, né? Tipo assim, dirigir um carro é bem diferente. Entrar dentro de uma casa é bem diferente. Claro. Usar um órgão público é bem diferente. Então, mas a gente sempre vai se adaptando nisso. Não, é impossível. Claro, com certeza. Até porque imagina que barato você na escola já ser no Menino Jesus. Já era um privilégio, né? Você teve algum momento, assim, que você sentiu a presença de Deus, né? Que nem a Cláudia, eu acho tão lindo o teu depoimento. E eu acho, assim, todos os seres humanos aqui, pelo menos, que passam pela entrevista, a gente sempre comenta, né? Como são histórias de sucesso, que tem momentos que nem sempre são bem-sucedidos, né? Essas histórias de sucesso, né? A gente sabe, eu tenho os meus. E naqueles momentos, geralmente, não deveria ser assim, mas geralmente, nos que não são bem-sucedidos, a gente recorre ao cara lá de cima. Olha, tu pode não acreditar, ou as pessoas que estão assistindo, pode não acreditar, mas a presença de Deus, o contato de Deus é constantemente. Sim, claro. Mesmo que você tá dormindo, mesmo que você tá trabalhando, mesmo que você não se ligue que ele tá aqui, ele tá aqui. Claro, com certeza. Tanto dentro quanto fora. Com certeza. Então, essa questão, você já sentiu a presença de Deus, é uma questão de você estar preparado pra isso e estar aberto pra sentir a presença dele. Porque ele sempre vai estar aqui. Sempre vai estar presente. Então, principalmente nas dificuldades. Sim. Tanto nas dificuldades quanto nas alegrias, nas cidadas, ele sempre tá. Sempre está presente. A gente fala ele, mas eu creio assim, eu encaro de uma forma energética. É uma energia divina, né? É uma energia da vida. Com certeza. Que tá constantemente junto contigo. Ai, que joia. Eu encaro dessa maneira. Não, com certeza. Constantemente, mas eu digo que a tendência, às vezes, é que na dificuldade as pessoas sintam mais profundamente, né? Mas constantemente, com certeza. Coisa que não devia, porque tanto na alegria quanto na tristeza. Exatamente. Tanto na alegria como na tristeza. E o agradecimento tem que ser inteiro. Eu acredito também que nas dificuldades e nas tristezas é o momento que a gente mais aprende, né? Que a gente... Mais cresce. Mais cresce, justamente. Mais se fortalece e amadurece. Vocês dois tiveram, assim, um momento inesquecível entre os dois? Assim, um momento especial? Um momento especial? É tipo, assim, pra lembrar um momento, mas provavelmente é assim. Como é que foi que vocês se conheceram? A nossa lua de mel, né? Porque a gente nunca tinha ido num hotel. Ai, que massa. E a nossa lua de mel foi num motel? Num motel. Num motel. É, quando a gente... Que barato. A nossa primeira noite foi num motel. Aham. Aí, é uma piscina enorme. A água que aborda. Uns dois metros de piscina, assim. A gente ligou pra recepção e pediu pra baixar o nível d'água pra gente poder aproveitar. Foi horas e horas aquela água baixando pra gente poder entrar. Mas, assim, são vários momentos, né? Que a gente teve. Imagina, né? Vitoresco. Inclusive, agora, que a gente tá tendo aqui, morando em Santa Catarina, trabalhando no parque, né? O próprio convite é pra gente vir participar desse show, desse musical Sonho do Cowboy, que é maravilhoso, né? Que o parque nos convidou, então... Como é que foi que aconteceu? Vocês tinham conhecidos no parque? Vocês foram atrás? Mas... Não, foi a convite mesmo da pessoa que fez esse show, né? Que fez o show. O show, na verdade, ele é uma homenagem ao... Ao Beto Carreira, isso. A pessoa que criou, que dirigiu, que produziu esse show, ele... a gente já tinha trabalhado com ele. Então, daí, ele acabou convidando a gente pra vir participar também. Ai, que bacana. E encaixou esses personagens, né? Dentro da história. Quanto tempo é a história? Já fazem cinco anos, né? Não, mas eu digo, quanto tempo é o show? O show é uma hora e quinze. Uma hora e quinze. Ai, eu vou ter que ir, né? É imperdível, né? É um musical maravilhoso, que tem de tudo. Ai, é um musical. Tem animais, tem bailarinos, tem cantores, tem atores. Eu vou ter que ir, nós estamos programando aí pra fazer o especial do Beto Carreira. Olha que maravilha. É, que lindo, né? Pessoal, uma coisa que eu também tenho curiosidade. Vocês falaram, né? Que já quando nós atropelamos um pouco, né? Como é que foi que vocês se conheceram? Nos conhecemos através de um primo meu, no Rio Grande do Sul, né? E aí, meu primo comentou pro Douglas, que tinha uma pessoa semelhante, uma prima dele, semelhante a ele. E nessa época também a gente tava fundando uma associação dos anões, lá no Rio Grande do Sul. E ele resolveu conhecer a associação e também me conhecer. Então foi através do teu primo. É. É, na época eu morava em Curitiba, mas daí eu voltei pra minha cidade natal e eu acabei encontrando o primo dela, que foi meu colega de escola. Conversa vem, conversa vai. Ele me comentou da Cláudia, daí eu peguei o contato dela e a gente acabou trocando informações. Daí eu fui lá em Porto Alegre pra conhecer. Ah, fui no Porto Alegre daí conhecer. Saíram lá, curtiram. A gente se tornou um amigo e depois rolou outras coisas. Sim! Até o motel, né? Já faltaram, né? Foi só no casamento. Ah, tá, claro. Quando pôde casar, né? Tá certo, né? Tá certo, né? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui. Nós temos sempre uma lembrancinha do programa, né? É o nosso kit, né? Esse aqui é pro Douglas. Nossa, que legal! Muito obrigado! É, a nossa canetinha. Tem um cartãozinho dentro e a caneca. Que maravilha! Aqui, essa aqui é pra Cláudia. Ah, muito obrigada! Super show mesmo! Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem deixar um recado pro público? Então, a gente quer agradecer, agradecer muito o convite, né? E de ter estado aqui no teu programa e convidar o pessoal pra ir assistir o parque. Não tem só o nosso show que é o Sonho do Cowboy, tem várias outras atrações que vale muito a pena ver. Mas fiquem até o final porque vale a pena assistir o Sonho do Cowboy, que é a última atração do parque. É, ele começa às 18 horas e acaba às 19 e 15. Então, vale a pena esperar até o final. Cada detalhe ali é maravilhoso. Escuta, por curiosidade só agora, quanto tempo você leva pra conhecer o parque todo? Porque eu me lembro que há um bom tempo atrás, há 10 anos atrás, você em um dia conhecia todo ele, né? Eu acho que dois dias, dois dias é o ideal. Porque dependendo do dia, tem fila, brinquedo, o parque também é muito grande, tem o zoológico. Então, pra aproveitar bem, tem que ser uns dois dias. Com calma. Isso, com calma. Dois dias é o mínimo, né? Mas eu volto em sempre, quantas vezes quiser. Depois tem mais dias pra fazer os replays, né? Só as melhores partes, né? E outra, o interessante é que todo dia tem uma novidade. Todo dia é uma coisa nova. Claro. Então, se não tá sempre, lógico. Sim, com certeza. Gente, muito obrigada, tá? Eu quero agradecer também as lojas atrativas aqui no Oswaldo Reis, 1540, que é onde nós gravamos o nosso programa. Agradecimento especial aí ao Alexandre, a toda a equipe dele. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês. E é isso aí, pessoal. Duas histórias lindíssimas. Exemplos aí de pessoas que conseguiram, né? Ao invés de se deprimirem, de ficarem chateadas, mas reverter essa situação e transformar isso em algo positivo. Então, vamos pensar com carinho aí como é que a gente vê os nossos defeitos, os nossos problemas. E vamos reverter isso aí em coisas positivas pra nossa vida. Fica a dica pra sua semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Fiquem com Deus e até semana que vem. Fiquem com Deus e até semana que vem. Fiquem com Deus e até semana.